Lembra da criança com febre e dor de garganta do episódio 4? Continuando nossa jornada para resolver problemas de forma eficaz. Nem sempre o problema tem uma única causa. E aí surge a pergunta, como organizar todas as hipóteses? É aqui que entra o Ishikawa, também chamado de diagrama espinha de peixe. Ele traz a organização visual das causas. O processo é simples. Primeiro definimos o efeito a ser analisado. Depois criamos categorias de possíveis causas. E por fim, fazemos um brainstorm com a equipe. Para facilitar, usamos as categorias conhecidas como os 6Ms. Método, o processo, os procedimentos, a forma de trabalhar. Máquina, os equipamentos e ferramentas que usamos. Material, as matérias-primas e insumos do processo. Mão de obra, as pessoas, sua capacitação e engajamento. Medida, os dados, os indicadores e os controles. E por fim, meio ambiente. As condições físicas como temperatura, umidade e até a organização do espaço. Voltando ao exemplo da criança. O efeito é a febre e dor de garganta. A falha é a garganta inflamada. E as possíveis causas podem ser imunidade baixa, exposição a vírus ou até uma alergia. E por que usar o Ishikawa? Ele facilita enxergar todas as possibilidades. Evita conclusões apressadas. E é colaborativo. Envolve a equipe no processo. Nos projetos também temos múltiplas causas para cada problema. O Ishikawa traz clareza para o time. Quando visualizamos, entendemos melhor. Mas surge uma nova pergunta. Como priorizar entre tantas causas? No próximo vídeo eu vou mostrar a matriz causa-efeito. E como transformar dados em ações.